Bem amigos do Dimensão News, estamos voltando ao vivo novamente aqui de Tramandeira, capital das praias, da praça central, da praça da Tainha, dentro aqui da casinha do Papai Noel. O pessoal tá por aqui e a gente tá com ele. Ele veio de longe. Esse é o sininho do Papai Noel. Cara, você dá uma olhadinha pro palco agora, pra você visualizar rapidinho. Tá cheio de gente e ele tá saindo daqui pra poder chegar no palco. O pessoal já foi na frente, a equipe dele, tudo lá. Esse é o visual da praça e o Papai Noel vai deixar uma mensagem pra vocês aqui. Olha só, hein? Boa noite pra você que tá aí na sua cidade, aonde você estiver. Obrigado pela companhia telespectador, você que tá no canal do Dimensão TV. Papai Noel, boa noite. Boa noite. Ho, ho, ho. Olha a mensagem do Papai Noel. ...e próspero ano novo. Bem-vindo, Senhor Jesus. Dezembro tem cheiro de festa e há sempre motivos de encontros, confraternizações e troca de presentes. Senhor, diante do teu presépio, venho pedir pelas famílias e particularmente por todas as nossas famílias, da nossa comunidade de Tramandaí. Abençoa as pessoas que amo, onde quer que estejam. Que dentro dos lares habitem a confiança da tua mãe Maria, o zelo de José e a inocência do teu rosto de criança. Afugenta de nossas casas as dores, as lágrimas e as angústias causadas por tantos herodes que lutam por matar nossos sonhos de paz. Conceda-nos a saúde do corpo e da alma para que possamos cantar teus louvores a cada dia deste ano novo. Que nossas portas estejam sempre abertas para ti nas visitas que nos fazem com tantos rostos sofridos na pessoa de nossos irmãos. Dá-nos a alegria da tua presença, Senhor, em nossos lares. A maior de todos os presentes possíveis. Abençoa nossa família neste Natal, Senhor Jesus. Feliz Natal e bom Ano Novo. Ho, ho, ho! Parece que chamaram o Papai Noel, né? Papai Noel, estão chamando no palco e nós estamos indo com o Senhor para lá agora. Faz tempo que o pessoal está chamando lá, nós estamos lá no palco o prefeito. Temos também aí a primeira-dama. Nós já temos uma série de autoridades no palco. O Papai Noel agora está se preparando para subir no palco. Para você que está ao vivo junto conosco aqui no Dimensão News, para você que está nas plataformas, estamos aqui levando o Papai Noel para o palco. Boa noite para você que está na sua cidade, aonde você estiver. Está aí, olha o sininho. Está chegando, vamos lá então? Vamos lá? Vamos levar o Papai Noel para o palco. Esta é a chegada do Papai Noel na praça, aqui em Tramandaí. O Papai Noel está chegando, está no palco. Poucos metros do palco agora. Papai Noel, mais uma vez no palco. Ho, ho, ho. Vamos lá. Salve, todo mundo. Estamos subindo com ele no palco agora, neste instante. Dimensão para vocês que estão junto conosco. Obrigado pela companhia. Esse é o Papai Noel que sobe aqui no palco principal, aqui na Praça da Tainha. Estamos ao vivo para todas as cidades. De imediato, eu passo a palavra ao prefeito Luiz Carlos Galton da Silva. Nossa saudação a todos que é brilhante nesta noite. Nosso muito obrigado por estarem aqui nos prestigiando com a sua presença. Participação especial de todas as pessoas que colaboraram conosco, já citada. Nós agradecemos, estamos fazendo esta abertura singela de Natal, mas que os espíritos de Natal, contagiante, puderam fazer com que nós fizéssemos este evento com essa magnitude nesta noite. Cumprimentar o meu vice-prefeito. Em seu nome, cumprimentar os nossos secretários aqui presentes. As pessoas que fizeram o que acontecesse. No caso, eu gostaria de citar e agradecer a Companhia da Arte, através da ETEO, ao qual essas mulheres e homens abnegados trabalharam para que isso acontecesse. Muita gente na praça, né, Cid? Bastante gente prestigiando. Depois da banda municipal, nós teremos também hoje bastante eventos, né? O ônibus, vou mostrar para o pessoal ali, é o ônibus. O Tcheguri já está presente. Daqui a pouquinho, depois das apresentações, a gente vai ter essa grande banda fazendo festa para esse público considerado, né, banda? Muita gente do outro lado da telinha aí ou não? Tem bastante gente, amigos estão chegando ali agora. Tem a Natália Silva, também tem a Pâmela da Padilha. Isso. Está todo mundo aí com a gente, 26 pessoas entrando agora no nosso canal e prestigiando mais uma vez a nossa live dessa noite muito especial, abertura de Natal, né? Daqui a pouquinho, Tcheguri no palco. Nesse instante, o prefeito municipal, Luiz Carlos Galto, que seus secretários também no palco, a presença do Papai Noel e seus auxiliares já subiram no palco por aqui. Já conversamos com o Papai Noel, que estava aguardando a subir no palco. O povo está chegando mais ainda, está se aglomerando. Eu acredito que a partir de agora, com a chegada do grupo Tcheguri, isso aqui deve tomar conta totalmente lotado, o central de Tramandéi. Estou aglomerando escolas, creches, investindo na educação, investindo na saúde da nossa comunidade. Um horário bom, uma temperatura boa na capital das praias aqui. A nossa amiga Pâmela, Pâmela da Padilha, está dizendo ali, ó, linda festa, está dando uns parabéns, as palminhas ali, muito obrigado. E também a gente quer agradecer, lembrando hoje, bueno, até estou meio gripado, mas lembrando hoje a peça maravilhosa que a gente fez com parceria da Brigada Militar, Guarda Municipal, Policiamento Rodoviário, para o nosso amiguinho lá, né, que era o aniversário dele, aquela surpresa, corremos atrás. Estava muito bacana, agradecer a todos. Quem não viu o vídeo, assiste lá, pessoal. É muito bacana, já tem mais de 11 mil visualizações desse vídeo maravilhoso. É a abertura do palco, uma promoção da Prefeitura Municipal de Tramandaí, o Natal. Tá aí o prefeito acabou, então, de dar a abertura oficial. Temos aí o secretário. Queremos agradecer, então, a presença das autoridades do palco. E peço para vocês descer, porque teremos agora a apresentação do Teguri, parceria SESP. Queremos agradecer também ao Bando do Brasil, o Cicred e demais colaboradores. Queremos agradecer também ao Bando do Brasil, o Cicred e demais colaboradores. Esse é mais um boletim ao vivo para você do Dimensão News, cobrindo o lançamento de Natal aqui na praça, hein. Boa noite, José Bueno para a Rede Social. Para que eu seguir essa noite, essa abertura...